Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando de ajuda você precisa Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas e nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quanto de ajuda você precisa Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou pra você Amém